Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu demaquilante predileto da vida. É sério, ele já foi eleito algumas vezes o melhor do mundo. E eu acho que ele é mesmo. Eu já testei várias, várias marcas, mas igual... Opa, caiu. Mas igual ele, não existe. Inclusive, eu já fiz aqui, ó, tirei metade da maquiagem, essa parte, claro, né? Essa parte aqui eu já tirei com ele. E agora eu vou tirar pra vocês verem essa outra metade. Eu tô com um rímel que ele é resistente à água. E, sério, sai muito fácil. Vocês já devem imaginar de qual que eu tô falando, não é? Porque quem usa muita maquiagem e já testou vários demaquilantes, com certeza já testou esse e sabe do que eu tô falando. É o da Mary Kay. E ele é o bifásico. Ele é um demaquilante para... Aqui tá escrito que é para a área dos olhos, mas na verdade é pro rosto inteiro. Eu uso pro rosto inteiro. E não tem melhor. Gente, já testei de várias marcas. Nossa, várias, sério. Mil possibilidades. Mas igual esse, eu nunca achei. E minha pele, por exemplo, eu tirei e não passei nada. Minha pele tá super macia e gostosa. Isso que eu acho legal dele também. Bom, vamos lá. Aqui ó, só pra vocês verem. Gente, que diferença, né? Como que a pessoa tem coragem de aparecer no vídeo assim? Peraí, eu vou falar com vocês assim que fica melhor. Bom, brincadeira essa parte. Eu vou tirar com algodão. Eu pego esse... Eu gosto muito de usar esse quadradinho. Chacoalha porque ele é um demaquilante bifásico. O meu já tá bem no finalzinho, mas eu já tenho mais. Aqui... Opa, peraí. Vamos passar. Demaquilante. E agora a gente partiu tirar. Ai, que dó. Que dó. Mas olha só. Tá vendo? Tô com delineador, tô com rímel, sombra, sobrancelha feita, tudo. E agora eu partiu tirar. Ele não arde o olho. Então, não se preocupem. Eu vou tirar aqui embaixo também, por causa do contorno. Ó, cada vez mais sujo. Vou virar o algodão agora. Usar do outro lado. Tá vendo? Depois que eu tiro a maquiagem, sabe o que é que eu gosto muito de lavar o rosto? Não sei, porque por mais que eu fico com a pele gostosa, mas parece que se eu não lavar passar um hidratante, um protetor, alguma coisa. Eu não sei, eu me sinto muito estranha. Então, depois que eu termino de passar, eu gosto muito de lavar o meu rosto com o champuzinho Johnson & Johnson, aquele amarelinho. Que é pra bebê mesmo. E ele é ótimo também. Deixa a pele super gostosa. Já foi recomendado por dermatologista pra mim e oftalmologista. Então, eu uso há muito tempo e eu adoro. Ó, agora a hora dos olhos. Ó. Tá vendo? Vou pegar um espelhinho só pra eu ver de perto. E eu consigo ver melhor o que que eu tô fazendo. Vou pegar mais um algodão. Tá, então ó. Olha esse aqui como ficou. Gente, ele tira tudo, tudo, tudo. Isso é só uma metade do rosto, mais ou menos. Então, chacoalha mais um pouquinho. Passa o algodão. Não precisa nem passar muito agora, porque é a área dos olhos. Eu vou tirar com o espelhinho aqui, tá? Nossa, olha isso. Sério, olha isso. É aquilo que eu falei. O rímel, ele é... Ele é resistente à água. Então, é meio mais difícil de tirar. Mas, deixa eu ver. Acho que quase pronto. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui embaixo. Ainda tem um pouco. Prontinho. Gente, ele tira até batom, tá? Eu tô com batom, vou tirar... Eu tava com um restinho só. Mas eu vou tirar, ó. Tá até rosinha, não sei se dá pra ver. Mas eu tirei tudinho. Nossa, olha o cara limpa. E vocês... E a pele super gostosa. Sério, gente. Quem nunca testou... Vale muito a pena. Dura muito tempo. Muito. Porque ele é grande. Ele tem 110ml. E a gente usa pouco. Eu recomendo... Tipo, ever. Ever. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Me contem. Se vocês tiverem dicas de outros demaquilantes que vocês acham bons. Se vocês também já testaram isso. O que vocês acharam? Me contem aqui embaixo que eu quero saber. Tá bom? Se inscrevam no canal. Deem um like aqui no vídeo. Compartilhem com as amigas. Fala pra elas virem assistir também. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.